Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, seu canal de Comínio Medieval. Eu sou o Vinícius Caldas, hoje tá meio ventando aqui, vocês escutaram alguns barulhos diferentes aqui, é que tá ventando muito, o tempo virou do nada, mas vamos gravar. E hoje a gente vai fazer aqui uma receita portuguesa que a gente achou, na verdade é uma professora de filosofia minha, na aula de filosofia medieval, ela falou pra mim, ah, vai lá na Biblioteca Nacional que tem um documento lá, tem um livro de receitas portuguesas, a gente foi atrás, então é um compilado de receitas portuguesas do século XV, então é medieval, acho que um pouquinho ali entre medieval e a idade moderna, então a gente achou que essa receita tinha um frango escalfadado, não, é frango... Mourisco com gema escalfada. É, frango mourisco com gema escalfada. E o que é gema escalfada? É um ovo poché, não sei se vocês sabem fazer como faz um ovo poché, eu vou ensinar vocês hoje, e pra isso você vai precisar de ovo, obviamente, filé de frango, bacon, manteiga, aqui eu tenho ervas pra temperar, cebolinha e salsinha normal, um limão e coentro em grão, ou você pode usar também coentro em... em natura, a gente pode falar? Acho que sim, né? E o modo de preparo também, ele é simples, precisa de água também, essa água que a gente vai usar, que vai fritar o frango e fazer o ovo poché pra colocar... quase um frango a cavalo, sabe bife a cavalo com o ovo em cima? Só que é um pouquinho mais fresco. E o hortelã também, que tá ali junto com o ovo. Então vamos pro modo de preparo. Primeiro vamos pôr a manteiga aqui pra derreter. Depois aqui, o frango, a gente picou ele e temperou com sal e pimenta. Agora o bacon. Alho. A gente não falou nos ingredientes, mas vai alho. E esperar aí fritar. Aqui fritou já. Deu uma boa fritada no bacon e no frango. Agora vamos pôr um limão. Uma cebolinha. A salsinha. Hortelã. Se você quiser pode picar a hortelã também. Um pouco de água. E o coentro e grão, eu dei uma assada nele aqui. O bom é que se tiver formado uma crostinha embaixo, ele vai se dissolver e o caldo vai ficar com gosto do frango e do bacon. Então a gente vai deixar isso aí cozinhar por um tempinho. Uns 10, 15 minutos, eu acho. Ou menos. E aí a gente volta. Pra finalizar ali com o ovo. Aqui a nossa água tá fervendo, a gente vai espremer aqui um, dois de mão. Ou você pode colocar vinagre também. A gente vai pôr um pouco de sal também na água. Porque eu tô usando sal grosso. E aí, a gente vai fazer um rodamoinho. 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 Tá certo? Rodamoinho, não é? Rodamoinho. Redemoinho? Redemoinho. Acho que é melhor. É, é verdade. Fez o rodamoinho. Redemoinho. Você joga o seu ovo. E espera ele cozinhar aí por uns 5 minutos. A gente fez esse rodamoinho aqui. Redemoinho. Meu Deus do céu. Redemoinho. Isso. Porque aí a clara não se esvai. Ela fica toda juntinha no nosso ovo poché aqui. E a gente vai esperar cozinhar. Vou tirar aqui da água. Porque ele não precisa ferver mais. A água já tá bem quente. Tirar do fogo, né? Tirar do fogo. Ai, tá quente, Jesus. Vamos servir aqui. Pegar o nosso frango. O bacon. O ovo. Bom, então agora vamos experimentar esse bacon aqui que ficou praticamente caramelizado. Hum, ó. Muito bom. Não tem como errar isso aqui, né? Bacon não se é. Só sei como errar. Nunca tinha feito poché no limão. Sempre fiz no vinagre. Ficou bem diferente. Bem diferente, também é sacanagem. Mas o gostinho é melhor, né? Porque aquele gosto de vinagre não é pra todos. Hum. Olha o tempero ficou sensacional. Do frango com bacon. Esse aqui é um ótimo café da manhã. Bom. Né? O ovo, bacon e frango. Tem que ter tempo, né? Ah. Mais ou menos. Tem que acordar uma hora antes, velho. Tem que cozinhar. Ah, a gente fez isso aqui em 20 minutos. Numa hora de gravação. Porque demora pra gravar, blá blá blá. Mas isso aqui você faz. Você faz os dois ao mesmo tempo. Deixa o frango fritando, né? Os sabores se misturaram bem. O limão, ele, além de ele pegar o... Temperar o frango, eu acho que ele deu uma cozinhada também no frango. Sabe quando você sente que o frango foi meio desidratado pelo... Pelo limão? Então, foi isso que rolou. E se você gostou dessa receita, se inscreve no canal. Deixa seu like. Curte nossas redes sociais. O Instagram e o Facebook, principalmente. Porque a gente tá vindo com novidades aí em breve. Se você viu o Sr. Guilherme Albeiro ali construindo a mesa, você sabe... Não dá pra saber, na verdade. Não sabe. Não, não dá pra saber. Mas ele tá... Vem novidades aí. E também, se você gostou dessas receitas portuguesas, se você quiser procurar o PDF aí. Tem um milhão de receitas, mas algumas a gente vai fazer aqui. Fica a sugestão, porque ficou bem gostoso. Eu não esperava uma receita portuguesa, porque não tem bacalhau, não tem... Que... Que... Que seria ótimo, cara. Não, fica na hora. Então... Até a próxima. Ai, ai.